Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47 e tem o seguinte texto E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se encontravam em salvação Para nossa reflexão Essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem No estudo da salvação A expressão fraseológica do texto varia por vezes acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte Designados por Jesus para a obra divina não se forraram à dor Mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmos, suezes e vigílias atrozes Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia segurança mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça a distância do suor na marcha evolutiva tanto quanto triunfar não significa deserção do combate Consoante o ensinamento do próprio Cristo que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz Salvar é, sobretudo, regenerar instruir educar e aperfeiçoar para a vida eterna Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriojaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felícia ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Lá, você vai encontrar no seu crescimento espiritual